Pensa que vamos ficar aqui descansados no dia 24? Isto vai ser uma asafama! Vamos de norte a sul, vamos para as ilhas, mostrar todas as tradições e os preparativos antes da saída de Natal. Ensinar a fazer o bolo rei e decorar a mesa de Natal. E também trazer músicos para animar a festa. E comida portuguesa, porque isto não é a altura para fazer dietas. E vamos também fazer companhia a quem está mais só. Não estaremos sozinhos, muitos repórteres vão andar de um lado para o outro. E esperamos que venha um Natal mais descansado que o nosso. E divirta-se na nossa Festa de Natal. Festa de Natal. Este sábado ao longo do dia, na RTP.